Ela disse que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Ela disse que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Essa mina já tão maluca, fez muitas misturas Várias taças de champanhe, Red Lab e muita marula Sabe como é e como vai ser Hoje a noite é de chefe, só as top pra escolher Os moleque é foda, ela é sem carinho Sentou no camarote, mostrando o talentinho Falou que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Ela disse que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Tá sem calcinha né, que delícia Ela disse que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Essa mina já tão maluca, fez muitas misturas Várias taças de champanhe, Red Lab e muita marula Sabe como é e como vai ser Hoje a noite é de chefe, só as top pra escolher Os moleque é foda, ela é sem carinho Sentou no camarote, mostrando o talentinho Falou que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Ela disse que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Ela disse que eu tô gostoso, que hoje eu tô no pica Rebolando de sainha, sem calcinha na área VIP Rebolando de saia sem calcinha na área VIP Rebolando de saia sem calcinha na área VIP Tá sem calcinha, né? Safada